Gente, olha que coisa linda cara, parece de polícia, essa aí é a Harley Holtking, tá escrito ali nela no painel, Harley Denson usa nos Estados Unidos, acredito que essa ainda seja o modelo importado, a Harley já tá fabricando no Brasil, embora ainda seja uma moto muito cara, tá aí, muito bonita, parece, acho que é o mesmo modelo que o exército usa, os batedores do exército, acredito eu que seja ela mesma, tamo aqui em Copacabana, só filmar isso aí, se aparecer outra máquina bacana também vamos filmar, beleza, valeu.